Bom dia pessoal, tudo bem com vocês, gente? Gente, hoje nós estamos aqui, hoje eu não fui pra roça, né? Mas é praticamente roça, olha ali, ó. Tá vendo? Nós estamos numa chácara, pessoal. Olha só que delícia. Nesse calor terrível que tá fazendo. Então, bom dia, Leão. Bom dia. Gente, hoje nós viemos pra cá, é aqui mesmo na nossa cidade, né? A gente veio ajudar a prima do Léo, que vai fazer o aniversário da filha dela, aqui nessa chácara, gente, olha só. Coisa mais linda. Nesse calor, né, pessoal? Aí a gente já tá ali, ó. O Léo já tá colocando as cadeiras. E eu, como sempre, já tô no fogão a lenha, todo o gás, né, pessoal? Olha só. Já estamos aqui, ó. Gente. E ó. E já vamos preparar duas galinhas caipiras. Tá? Já no ponto pra ir pro... Pra tirar a pena, né, gente? Então, pessoal, aqui, ó. Já acendiu o fogo. Como vocês podem ver, ó. O fogo já tá aceso. A água já tá quase fervendo. A churrasqueira, deixa eu mostrar pra vocês. Também já tá acesa. E, pessoal, tá ficando a coisa mais linda. Deixa eu mostrar pra vocês. Então, aqui, gente, vai ficar mais um espaço, né? Que vai ser pro pessoal sentar. E olha só. Coisa mais linda. Tá ficando. As gordinhas. Deixa eu mostrar o aniversariante pra vocês. Gente, olha que fofura. Essa é a Júlia. Então, ela que é aniversariante. Gente, tá todo enfeitado aqui. Tá a coisa mais linda. Ó. Bonitinho. Pessoal, então, agora a gente vai lá pro nosso fogão. Que eu vou tá mostrando pra vocês o passo a passo da gente tá fazendo essa galinhada aqui. Então, pessoal, acompanha o vídeo aí que a gente vai continuar gravando pra vocês. Pessoal, então, aqui, ó, a gente vai começar picando esse tomate. Que eu vou usar pra... A pôr na galinha. Gente, não tem coisa mais gostosa do mundo que é um... Ter na cidade um fogão de lenha, pessoal. É a mesma coisa de tá na roça. Não é, Léo? Aí, o Léo foi ali comprar agora um... Coentro. Tá faltando. E aí, já estão voltando. Aí, pessoal, aqui a gente vai usar dois tomates. Coentro. Eu ia fazer o... Arroz na panela de... Na panela elétrica. Mas, gente, sinceramente, não tem coisa melhor do que você fazer no alto. Posso cortar o dedo. Essa faca tá muito cega. Vou consertar ela aqui. E aí, ó. E aí, ó. Isso coloca lá no que cantinho Melhorou Andando a faca E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mas é bom que a gente já vai adiantando A parte que mais demora Então vou usar esse aqui de tomate Tá vendo Então Esse aqui vai ser A gente vai usar ali na galinha Tem essa pimenta também Já tá muito ardida essa pimenta não Não sei O Daniel se sabe Ele falando que a pimenta não é ardida Você já pode ter medo Quando a pessoa ama pimenta gente Já imagina Diz ele que é pimenta de cheiro Pessoal olha só Falou que isso aqui é pimenta de cheiro Vamos ver Gente eu não sei se vocês tiram a sementinha da pimenta Realmente Ela é muito cheirosa Só que Eu não vou pôr muito Porque eu não sei Nunca usei essa pimenta É barriga É barriga É barriga É barriga É então Aí pessoal Então agora nós vamos Depenar A nossa galinha Agora gente ó Eu não sei no que que eu vou depenar a galinha Porque aqui tá tudo improvisado Quase fervendo Só agora nós já vamos ó Molhar a galinha Já tá dura Parece que não é tipo Parece que não é lá E se tá onde Como é que é por isso Eu tava na rada mesmo Tá bom Quem disse que é um baial só E aí galera Que achou Tá mandando aula pra quem aí Nós estamos gravando vídeo pro canal Você acha que eu vou perder De gravar o vídeo aqui gente Pessoal então ó Nós estamos E que hora que o cegalinho Foi morto É mais ou menos Uma hora e meia Uma hora e meia Oi gente do canal Como é o nome do canal Sítio Família Roça Ele já foi lá pra roça gente Aí o Natal Ele vai passar lá em casa de novo Fazendo gordice Bebendo cachaça Olha ali no cantinho Vê se pode gente É uma coisa dessa Quem gostou Se inscreve no canal Qual o link Quem não gostou Se inscreve também É Olha o cheiro desse coisa Tomássio Olha o cheiro desse coisa Tem que fazer tirado O cara me ensinou Deixou Pessoal a parte mais terrível Mas vai pôr no gás do limpo O que Aí Você quer depender na galinha Então vai depender nessa Que eu molho a outra Para depender nas duas logo Deixa eu colocar só Deixa eu tirar o arroz daqui Pessoal então ó Estamos aqui ainda O arroz já está pronto Ó o tacho de arroz Pessoal Agora aqui a gente vai fazendo Nessa panela A nossa galinhada A mesa está Uma bagunça Nael está aqui Terminando as galinhas Está vendo? Está dando trabalho? Fui Diz que ele é acostumado Gente Matar galinha Só que aqui Está tudo no improviso Churrasqueiro Já está todo vapor Pessoal então É Para não ficar aquele vídeo Muito longo Eu vou Finalizar esse vídeo E depois Olha a Vanessa ali Dá um oi Para o nosso inscrito Vanessa E ela vai se inscrever Hoje gente Só participa dos vídeos Quem é inscrito Então pessoal Até o próximo vídeo Vou continuar Vou gravar para vocês A gente fazer A nossa galinha E no próximo vídeo Eu mostro para vocês Então Grande beijo Até o próximo vídeo